Diz aí galera, hoje com vocês, trazendo mais um vídeo aí de um receiver muito bonito, esse aqui é o Sansui modelo TA300, vamos testar aqui de ponta a ponta, dizer que ele está disponível, na descrição do vídeo vai ter um link para você comprar pelo site e também nosso contato, quem quiser comprar diretamente conosco, a gente sempre faz um negócio melhor para você, antes de testá-lo, pessoal que não se inscreveu em nosso canal ainda, se inscreva em nosso canal, aqui nesse canal a gente só trata e fala e apresenta aparelhos dos anos 70, 80 e 90, aparelhos aí ó, todos show de bola, alguns aí muito raros, outros não muito raros, mas a conservação sempre raríssima, vamos lá, painel dele está impecável, a serigrafia 100%, aqui ó, em cima no painel, o antigo proprietário, ele adesivou, tá? É um adesivo preto aqui em cima, eu acredito que devia ter algum risco, alguma coisinha em cima do painel, ele adesivou, ficou bacana, tá? Eu nem quis tirar o adesivo, mas o painel, a frente do painel, perfeita, tá? Só em cima mesmo, acredito que estava incomodando ele, porque a tampa tá linda, painel bonito, né? Devia ter algum detalhezinho, eu não quis tirar, bacana? Mas aí eu tô falando que tem uma fita aqui, preta, né? Da cor mais brilhosa um pouco, mas ficou bacana! Ele tem aqui ó, auxiliar, né? Fono, FM e tape, tá? Vamos testar aí todas as entradas dele, o auxiliar é esse aí ó, já tá testado, né? Agora vamos fazer o que? Vamos testar as bandas de equalização dele aqui, grave agudo e sistema de caixa, bacana? Então vamos lá, vamos testar o sistema de caixa primeiro ó, B, A e off, né? Vamos ligar o primeiro A, o B, A mais B. O balance dele é aqui ó, tá? O anel interno é o L, e o externo é o R, tá? Eu nem vou fazer aqui, eu já testei os dois canais, tá funcionando cem por cento? Vamos testar as bandas de equalização dele aqui ó, dá um gás aqui ó, agudo, sansui, show de bola! O grave galera! Bacana o grave ó, e aqui ó, tem um reforço de grave, capital laudas é aqui ó, show de bola galera! Tocando duas Master 100 aí ó, vamos voltar aqui! Beleza galera, agora vamos subindo a chave aqui, vamos pra fono! Ó, fono dele limpíssimo, sem nenhum tipo de Hummer, nada ó, perfeito! Agora vamos passar pra FM aqui galera, FM! A FM dele galera, ó, eu não coloquei antena nada, coloquei só um fiozinho lá, ó, eu achei que ele precisa de uma antena boa, tá? Eu achei que ele pega menos que o Sets Receiver aí, às vezes um gradiente aí pega até mais, mas é um aparelho, né, que precisa aí, tá num lugar que tem a FM, né? Aqui na nossa região, como a gente sempre fala, quando vai testar a Receiver, né? Um Deus nos acusa, porque a gente mora longe das FM, vamos ver o que a gente consegue aqui galera! Aí mais um ó! Mas enfim, a FM tá pegando, tá? Mas, aí precisa de uma antena em lugar que tem a FM bacana aí, testamos auxiliar, testamos o fono, testamos a FM Galera, agora vamos testar o tape monitor dele, faltou, né? Pra gente encerrar, vamos lá! Esse é o tape monitor, tá ligado? O tape deck aí nele! Galera, eu acho que é isso aí, né? O Receiver tá muito bonito, tá testado aí, quem tiver interesse, como eu disse, na descrição do vídeo vai ter um link pra você comprar pelo site, tem o nosso contato, caso, né, queira comprar diretamente conosco, a gente sempre faz um negócio bem melhor pra você aí, show? Então é isso aí, ó, vamos ficando por aqui, e espero que tenham gostado, tá? Espero vocês todos se inscrevendo, ativando o sininho, pra estarmos sempre juntos em todos os vídeos Fiquem com Deus, tá? Deus abençoe a todos, e até os próximos vídeos! Tchau! 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 Tchau!